Olá pessoal, hoje trazendo uma receita de uma base que nós não vamos estar utilizando a soda e é uma base que eu vou estar fazendo juntamente com vocês pela primeira vez, eu aqui analisando e trouxe essa minha memória para a gente estar fazendo para quem não mexe com soda, então vai ser uma ideia, uma receita muito prática e boa para você estar fazendo na sua casa para você estar fazendo detergente, sabão e líquido, então vai ajudar bastante e eu estou com uma base aqui, que essa aqui é a tradicional, um sabão pastoso tradicional, industrial e os ingredientes que eu vou estar usando, pessoal, já levei ali no fogo que eu vou estar colocando esse sabão pastoso, dois litros de água ali, que eu vou estar levando no fogo para ele dissolver aqui no meu copo medidor eu coloquei 200 gramas de açúcar e 200 ml de água e eu dissolvi para fazer uma glicerina aqui eu tenho bicarbonato e sal, que o bicarbonato eu vou estar utilizando 2 colheres de sopa e 2 colheres de sopa de sal e a quantidade de água vai ser no decorrer aqui da receita, então pela primeira vez que eu vou estar fazendo espero que vocês possam gostar e fazer na casa de vocês também e vou estar utilizando, depois que eu dissolver todo o sabão pastoso vou estar utilizando 200 ml de álcool e o álcool que eu vou estar usando é o etanol então você pode estar usando o álcool aí acima de 70, né, se você não tiver o etanol e caso você também não tenha o bicarbonato, você pode estar utilizando 4 colheres de sopa de sal, beleza? espero aí que vocês assistam o vídeo até o final, deixe o seu like, né, se inscreva aí no canal ativa o sininho, né, para que as notificações cheguem para vocês você que possa estar assistindo esse vídeo gostou vai aí, né, ativa o sininho, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário, né, do que você achou dessa receita de sabão é como eu posso dizer, de uma base feita com sabão pastoso vamos aí para essa experiência e eu creio que vai dar certo aí já coloquei aqui todo o sabão pastoso, né, em dois litros de água acendi aqui o fogo e vou deixar dissolver e depois a gente volta aí pessoal, o copo que eu utilizei foi esse aqui, ó, de requeijão que é de 200 gramas, que eu usei para colocar o açúcar e também para colocar a água, ok? aí pessoal, essa receita é muito prática de fazer né, estou gravando esse vídeo agora à noite né, que ela vai, é, vai ficar de hoje para amanhã para a gente ver o resultado e dizer também se alguém, né, tiver uma receitinha igual a que eu estou fazendo já deixo aí os créditos também para os colegas, tá? mas eu tenho certeza que ninguém tem da forma que eu estou fazendo beleza? mas se tiver, fica os créditos aí para vocês aí eu estou aqui dissolvendo né, o nosso sabão pastoso então, uma experiência que eu estou fazendo aqui juntamente com vocês e vamos ver qual vai ser o resultado final aí pessoal, já coloquei aqui na minha bacia, já dissolveu todo o sabão pastoso e eu vou estar adicionando aqui agora um litro de água tem um litro de água vou pegar mais um litro e vou colocar aqui então, foram dois para dissolver e vai ser dois em temperatura ambiente por enquanto para a gente ver no final qual vai ser o rendimento no nosso é, da nossa base aí eu vou colocar aqui, ó mais um litro dois litros de água em temperatura ambiente mexer bem vou estar colocando os 200 ml do álcool aqui já volto aí aqui pessoal, tá, ó o álcool etanol colocar aos poucos e mexendo aí eu vou estar colocando aqui daqui a pouco eu volto com vocês aí coloquei todo o etanol aqui mexer bem todos os ingredientes que vocês forem adicionando pessoal, mexa bem né, pra que fique bem misturadinho agora eu vou estar colocando aqui a nossa cricerina que foi feita em água em temperatura ambiente não levei pra... no fogo não então foi, como eu falei no começo, né os 200 gramas de açúcar com 200 ml de água e eu mexer até dissolver e ela ficar bem dissolvida vai colocar mais um pouco e a gente tudo vai mexendo bem aí eu vou colocar o restante e mexer e vou estar adicionando mais um litro de água aqui pessoal aí pessoal nesse um litro de água que tá aqui eu vou estar dissolvendo o bicarbonato e o sal e vou estar adicionando ali aos poucos ok então foram dois litros de água em temperatura ambiente que eu coloquei antes e um que eu tô mostrando aqui pra vocês que eu vou estar dissolvendo o sal e o bicarbonato aí agora eu vou estar mexendo aqui pra misturar bem até ele dissolver então assim vai ficar uma base feita com sabão pastoso industrial maravilhosa pessoal eu tô falando maravilhosa porque eu tenho certeza né que vai dar certo já deu certo em nome de Jesus e vocês vão gostar e vão estar fazendo também na casa de vocês pra ter essa economia e pra quem não mexe com soda aí eu vou estar colocando aqui aos poucos mexi bem dissolveu agora nós vamos tá colocando aqui aos poucos e mexendo aí eu vou estar colocando aqui depois volto aí mostrando pra vocês né aos pouquinhos a gente vai mostrando né que não dá pra acompanhar do começo ao fim né porque eu mesmo aqui gravo aqui com meu aparelho celular então pra que o tempo não fica muito longo aí já coloquei então em temperatura ambiente de água foram 3 litros e 2 que fervemos então tem 5 litros aqui por enquanto então agora eu vou deixar ele esfriar de hoje pra amanhã amanhã vou estar voltando e mostrando se é houve alguma separação e se o resultado vai ser esse aqui né positivo porque ele tá muito quente em questão da água ó mas dá pra perceber aqui ó que ele tá uma base bem bonita e transparente né então amanhã nós vamos estar voltando pra gente ver o resultado ok olá pessoal aqui está eu novamente né fiz essa base ontem à noite então já estou aqui 24 horas aqui tá nossa base né que do qual aqui pessoal já vou estar falando pra não ficar longo esse vídeo vou estar adicionando as duas colheres de sopa de sal aqui mas antes de eu adicionar as duas colheres de sopa vou estar colocando mais dois litros de água esse aqui ó vai ser o primeiro agora eu vou estar colocando mais um depois eu volto com vocês aí eu coloquei mais dois litros de água então em temperatura em temperatura foram cinco litros de água e mais dois que ferveu então tem sete litros aqui e eu vou estar adicionando as duas colheres de sopa de sal e volto com vocês aí pessoal finalizando aqui mostrando pra vocês ó a nossa base como que ficou ficou maravilhosa né coloquei duas colheres de sal quando vocês forem colocar pega um pouco da base dissolve e coloca aqui não faça como eu fiz né que eu joguei direto aqui e deu mais trabalho pra mim poder dissolver o sal então é a dica que eu dou aí pra vocês então se assim eu amei né essa base porque não precisou de eu mexer com soda assim como não vai precisar pra você que não mexe com soda ter que tá mexendo com ela e você pode ter uma base pra detergente sabão e líquido que vai ficar muito top vou fazer o teste aqui de espuma lembrando né com duas colheres que foi no começo de sal com mais dois agora foram quatro colheres de sopa de sal e duas de bicarbonato e uma coisa eu falo pessoal segue o vídeo tá bom pra que vocês não venham fazer errado aí ó o teste de espuma tá aí tá vendo como que espuma que é uma beleza então esse foi mais um vídeo espero que vocês gostem tá bom e até o próximo vídeo deu super certo né deu sempre no controle de tudo aí pessoal já embalei não podia deixar de mostrar a vocês me rendeu oito litros de base feita com sabão pastoso industrial então ficou super top né breve vou estar trazendo aí uma receita né de um detergente feito com essa base aqui beleza então tá aí ficou muito bonito mesmo beijo fui segue no vídeo beijo 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 beijo